É isso aí, estamos de volta na programação da nossa TV Mar Canal 525 com mais um canal Esportes e nesta quarta-feira nós vamos dar uma passada nas informações do futebol, vamos dar muitas notícias e análises também a respeito da situação de momento do futebol de Alagoas, o mercado da bola superaquecido nos bastidores das equipes do interior do estado, todo mundo indo às compras, todo mundo anunciando contratações, Cururipe, o Penedense, o CSE, o ASA, quem tem trabalhado na lei da mordaça, ou seja, em silêncio, é o Muricy, como sempre, né? Trazendo um trabalho aí aos poucos, que deve ter anúncios de pacotão de reforços ainda esta semana. Aqui no estúdio ao meu lado, Henrique Pereira, para trazer os comentários, cadê o menino? Olha ele aí, super empolgado, né Henrique? De novo, Henrique Pereira. Isso. Gasolinho. Cenouro. Rapaz, esse negócio está pegando fogo, viu? Ontem fui entrar depois do programa nesse negócio, rapaz, vamos ver a trabalha desse cara. O cara se abre de barra. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Toninho Tornado é o nome da fé. Eu não fico trazendo essas coisas para cá, não, porque essas coisas assim me deixam totalmente fora do que faz o negócio. Mas a vida é isso, né Henrique? É, com certeza ganhou. Boa tarde para você. Boa tarde, Henrique Pereira. Aqui ao meu lado, o meu parceiro, comentarista do Tim Márcio da Gazeta. Ele que também apresenta, ele é repórter, ele faz de tudo um pouco. É um cara que realmente chega para poder somar muito aqui com a TV Mar. Aos olhos do meu patrocinador, Master, Jaraguá Seguros. Ah, meu amigo, tem que citar, é da casa, pô. É, pô. Se eu não puder fazer isso, é brincadeira, né, pai? Bom, um abraço para o meu parceiro, daqui a pouco vai estar aqui também, mandando mais um material atualizado com temas, com a participação da Paulano de Santos, tá? Bom, Henrique Pereira. Sim. Fortaleza, ontem, pisou na cabeça da serpente. Ah, que a maior facilidade do mundo. Rapaz, o seu Corinthians tá miado, viu, velho? Tá, tá, bicho. Não tem para onde correr, não. Acabou o Corinthians aí? Não, não é que acabou, mas esse ano, na verdade, essa gestão, a gestão do Willio Alves, ela é trágica. O Corinthians, ele tropeça nas próprias pernas. Uma das maiores arrecadações do país, mas diante de uma equipe que tem uma organização fantástica, é preciso tirar o chapéu para o Fortaleza, para o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza. É preciso entender que hoje o futebol do Nordeste tem no Leão do Pici a grande referência. É preciso olhar para os caras e dizer, eu preciso fazer parecido, porque senão vai moscar, vai parar no tempo. O Fortaleza hoje é o time a ser batido no Nordeste e uma das principais equipes do Brasil. Faz uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro, já tem anos, desde 2019, quando subiu junto do CSA. Você lembra? Eu lembro. O Fortaleza, até um dia desse, estava lá na Série C, morrendo, respirando por ajuda de aparelhos. Todo ano era para subir, não subia, para subir, não subia. Depois que subiu, se fixou, melhorou, o jogo do Cheque, a Luísa, aquela coisa, enfim. Mas hoje o Fortaleza é muito mais time dentro de campo, fora de campo, do que Corinthians e muitos outros países do Brasil. Espera aí, ela conseguiu ser a referência do Estado, porque por alguns momentos... Da região, Canhão. O Ceará, sim, claro, da região Nordeste, mas assim, quando se trata da rivalidade, o Ceará, ele foi um bom tempo, com a equipe, né, sendo citada, modelo, tal, gestão, e aí, de repente, né, na época do Vina, né, também, né, agora recente, né? Aí, de repente, o Fortaleza começa um processo de organização, e eu digo que, numa etapa importante, trouxe o Iago Pikachu do Vasco, e eu digo, rapaz, o Pikachu vai jogar aqui no Nordeste. Vai sair do Vasco, tá, o Vasco com as quedas, tudo bem, mas vai sair do Vasco para jogar no Fortaleza, e está aí o resultado, né? Hoje, está numa equipe muito estruturada, ao lado do CSA, chegando a uma final internacional, porque nós precisamos valorizar o que é nosso, né? Precisamos valorizar também o que é nosso, e não esquecer isso, o CSA, por ser finalista da Copa Comembol, era até então, até ontem, antes do jogo, o único clube do Nordeste a disputar uma final internacional. Agora, o Fortaleza e CSA, né, porque o Fortaleza chegou à final da competição, né, aí? Exato, e outra, vale lembrar que a Copa Comembol, ela era, nos anos 90, uma competição tal qual a Copa Sul-Americana, em relação à importância. É considerado um segundo escalão, porque a Libertadores sempre existiu, mas, sem sombra de dúvida, é um feito muito importante para o Fortaleza, como foi para o CSA lá em 1999, no time que tinha Fábio Magrão e outras peças muito interessantes também, tem Sousa, Willems, Mimi, Micinho, o torcedor, quando lembra, aí, olha, compara com o que tem esse ano. Meu Deus do céu. E gabate com a tristeza. Isso é apenas um pouco do que vai ser o canal Esporte de hoje, né, Henrique? Está feliz, né, apesar de tudo, ele é nordestino e está super feliz com essa chegada do leão do piscis, né, a decisão da Copa Comembol, da Sul-Americana, Comembol para o CSA, né? Já o Dalmeira abriu um sorrisão aqui, né, porque o CSA dele chegou também à decisão da Copa Comembol, ou seja, uma competição internacional. Vamos falar do Galo também no programa de hoje, no CRB, que intensificou a preparação para enfrentar a equipe do Ceará. Tem o Edmar treinando no lado esquerdo, bom, daqui a pouco o Marcelo Rocha vai trazer detalhes. O Hereda será o nosso convidado, ele que conversou com a imprensa ontem, até geraram material lá. Eu não posso nem reclamar, né? Demorou, mas... Não tem que reclamar, não, demorou, mas tudo bem. Então, a turma gerando material no CRB com o Hereda, daqui a pouco vai conversar aqui também, né, nós vamos atualizar esse material. O CSA com o bom de bola, o Arnel Oliveira, trazendo daqui a pouco informações do Azulão do Butante, né, preparação do CSA. E o Guilherme Nobre, que vai falar, meu amigo, os bastidores das equipes do interior do estado, pegando fogo, todo mundo indo no mercado, né? Efervescente. Mas até uma explicação para isso, que eu vou dizer daqui a pouco. Sabe por quê? Porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o do Henrique, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Vamos lá. O que foi, mineiro? Está chateado com o quê? Quer vir para cá? E eu saio? Oxe, o que é isso? Bom, vamos trazer agora, então, pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e também todas as outras mecanismos importantes para a sua interação com a produção do programa, muitas notícias agora do CRB. Temos imagens do treinamento do Galo? Muito bem. E operante. Positivo e operante. Henrique, vamos ver? Vamos. Como foi ontem a preparação do CRB, né? Mais um dia de trabalho para enfrentar o Vozão Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Roda. É Henrique, é de mar de volta, né? Treinando aí, pelo menos é uma novidade para o CRB, para tentar suprir uma carência diante da ausência do Guilherme Romão na lateral esquerda. Ele que está suspenso, né Henrique? Canhão, você uma vez ganhando o salário do Daniel Paulista, além de ser uma pessoa muito feliz, porque os vencimentos são diferentes. Oh, meu Deus, são muitos. Você escalaria o Edmar? É, eu não posso, não posso, não posso ficar em cima do muro. Eu fico, eu não fico em cima do muro. Você não é de ficar em cima do muro. Não, claro que não. Não, não, escalaria não. Pois é, eu vejo o... Eu não escalaria o Edmar. Eu vejo o Matheus, mesmo atuando improvisado, e eu defendo essa ideia lá no Timarço também, lá na nossa Rádio Gazeta, que o Matheus tem entregado mais do que o Edmar, mesmo jogando improvisado, mesmo com a perna trocada. Então, é lógico que é bom você poder contar com o máximo de atletas à sua disposição, no caso para o Daniel montar esse time, mas não veria com estranheza nenhuma ele manter o Matheus do lado esquerdo, por duas razões. Mas, primeiro, pela entrega dele, que acredito que o resultado, o produto final, ele é mais consistente. E também porque o Edmar está voltando de lesão. Então, vai que você coloca o cara, o cara está meio bomba e tal, é bom ter ele ali no banco, porque se precisar na emergência, você usa. Mas vejo o Matheus muito mais pronto e muito mais efetivo do que o veterano Edmar, com todo respeito à história e ao currículo dele. Com certeza, Henrique. Acredito que essa observação é muito coerente. Não existe uma regra no futebol de que o lateral, ele precisa ser o da vez, quando estiver recuperado e acabar sendo na fila o cara que tem a obrigatoriedade de começar jogando. Talvez o Daniel Paulista possa pensar da mesma forma como a gente, manter o Matheus ali no lado esquerdo, mesmo improvisado. Até porque o jogador, como você bem colocou, ele não tem comprometido. E eu acredito que é o momento do CRB em se colocar as peças na continuidade daquilo que o clube precisa. Se não está comprometendo, tem que deixar lá certinho. Pois é. Não vai mexer, né, pô? O CRB vai enfrentar uma equipe que a gente comentou ontem, tem tropeçado nesses últimos duelos, não vive uma boa fase. Então, o CRB precisa entender que esse duelo contra o time do Ceará é mais um de margem zero, precisa desesperadamente da vitória, porque, pô, Canhão, assim, a gente está indo para a rodada 31, você ter mais, são... 38, no total. 38. São mais 7, né? É, exato. Aí você chega. Depois desse jogo, faltando poucos duelos, você já tendo a certeza que não vai lutar por nada, levar o campeonato em banho-maria até o final, isso é frustrante pra caramba. Pra quem faz parte do grupo, pra quem treina, pra quem torce, pra quem acompanha, no caso nós da imprensa, então, assim, se o CRB chegar até a última rodada com uma certa chance matemática, isso vai ser bom, porque você consegue atualizar o seu recorde dentro da competição, né, a melhor campanha, é lógico que, enfim, a melhor campanha pro CRB seria um acesso, mas é ter ousadia, ter ousadia nessa reta final. É melhor você trabalhar com menos pressão do que com mais pressão. É verdade. E hoje é total corredor por fora, é zebra. É verdade. O que coloca hoje pra o CRB a disputa da competição ainda na mesa é o fato da equipe mesmo ainda tendo poucas chances de chegar aí o posto de ser um dos quatro que estarão na Série A no ano que vem, mas ter essa capacidade mesmo de mostrar que a competição, ela pode trazer algumas surpresas. Então, acredito que é essa a ideia que o torcedor do CRB espera, né, que o CRB venha a surpreender ainda na competição, né, conquistando uma vaga no G4 e que não venha a sair mais, faltando uma, duas rodadas para o término da competição, o que seria um sprint muito legal para esse momento. Quem tem acompanhado, Henrique, o dia a dia do CRB pelo Timarço da Gazeta, assim como você também que desempenha o seu trabalho no Bola Quente, é, começa às 18 horas, né, isso, Bola Quente, né? Sempre. 18 horas, tá certo, através do canal, né? Gazeta FM. Da Gazeta FM. E também pela Gazeta Web. Exatamente. Então, o Henrique estará acompanhando também essa movimentação hoje à tarde, mas o Marcelo Rocha, ele não dorme. Passa o tempo inteiro colhendo informações do CRB, trazendo notícias atualizadas na programação, não só da Mix Maceió, mas do portal Gazeta Web, como também da Gazeta e que chega aqui no canal Esportes agora para poder repercutir esse dia do CRB na preparação para enfrentar o Ceará. Sempre bem penteado. Estrutura é brincadeira, viu? Tá com a telha realmente arrumada. Telhado tá bom, viu? Telhado tá bom. Solta aí. Informações do Clube de Regatas Brasil para você assinante da nossa TV Mar, canal 525, da NET Claro e você ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O Clube de Regatas Brasil continua trabalhando em uma semana cheia, uma semana aberta para o jogo da sexta-feira, 21h30 contra a equipe do Ceará no Estádio Repelé. E ontem o Edmar já começou a trabalhar com o grupo. O Edmar estava no DM, passou por transição e já está recuperado, já podendo ficar à disposição do Daniel Paulista, o lateral esquerdo do Edmar. Porque o Guilherme Romão está fora com o terceiro cartão amarelo. Quem faz essa função é, nessa lateral esquerda, o Matheus Ribeiro, que é lateral direto. Mas com o retorno às atividades, aos treinamentos do Edmar, pode sim preencher essa lacuna, já que ele é de origem oficial lateral esquerdo rodado e experiente Edmar. Quem está voltando do terceiro cartão amarelo é o Simon Zagueiro e também o Daniel Paulista. Daniel que não ficou na área técnica no jogo contra a equipe do Mirassol lá em São Paulo. Então o CRB trabalhando, treinando para buscar vitória diante da equipe do Ceará. O retrospecto é muito bom do CRB jogando contra a equipe do Ceará. Venceu, inclusive, por 3x1 jogando lá no Castelão, por essa série B, nos chamados jogos de ida e espera repetir essa vitória agora com a presença do torcedor. Falando do torcedor, ingresso nos valores de R$ 10, de R$ 30 e de R$ 80 para você, torcedor do Clube de Regatas Brasil. Para quem não é sócio, né? Porque o sócio já tem o local no estádio Repelec e ele vai para o jogo. É, e o Marcelo Henrique Pereira falou do estádio Repelec, né? Ontem repercutiu muito a entrevista que o secretário de Estado da Infraestrutura, o ex-prefeito de Marcel Rui Palmeira, deu, falando sobre essa questão de reformas que poderão ser realizadas ou devem ser realizadas após a participação do CRB na série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma, né? Que está sendo prevista para poder garantir esse conforto para o torcedor. Ano que vem, completará 10 anos que o Brasil recebeu a Copa do Mundo. Sim. Né? E eu lembro que o estádio Repelec foi naquele momento, né? Quase que totalmente reformulado em sua estrutura externa para acomodar a seleção de Gana. Né? Quase que totalmente. Inclusive, alguns locais no estádio Repelec hoje, eles são sequer visitados. Como, por exemplo, aquele memorial Rainha Marta. Pouquíssimas vezes ali você acompanha movimentação e visitações sendo realizadas. Primeiro que ele é mal localizado, segundo que ele é pouco divulgado e infelizmente é dessa forma, pois se trata da maior e melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Que é nossa, que é daqui, mas que infelizmente virou um elefante branco no meio do estádio. A verdade é essa. Agora, pontos positivos dessa estrutura do Repelec, eu acredito que não passará por mudanças. A acomodação para delegações. Diz que tem vários apartamentos lá totalmente reformados. Isso já na gestão do ex-governador Renan Filho e agora com o Paulo Dantas também. Então, esses são os pontos positivos. Mas a preocupação do torcedor é estrutura de arquibancada e gramado. Isso pode trazer, na sua percepção, algo que possa prejudicar parcialmente a presença do torcedor em 2024? Já prejudica, né? A gente teve, o torcedor deve se lembrar, o começo da temporada do CSA nesse ano foi em Coruripe, do CRB também, por conta do gramado que precisou passar por ajustes. Ainda assim, no ano de 2023, a gente não teve problemas como tivemos ano passado, de gramado encharcado, etc. Saiu a tinta do campo, mas a grama ficou intacta, né? Então, vamos lá. O que é que me preocupa em relação à estrutura do Rei Pelé? Você está lembrado que num jogo, não vamos lembrar exatamente o ano, mas foi um CSA céu, que a galera pulou, craquelou ali e até hoje existe um pedaço que não recebe torcedor por conta dessa preocupação estrutural. O estádio Rei Pelé, ele é lindo, ele tem o nosso carinho, ele tem a nossa admiração, ele é um estádio cinquentão, mas, velho, é assim. O tempo é cruel. O tempo é cruel. Cruel. E, Canhão, você falou da reforma de 2014, o Marcelo que ele gosta de brincar, o nosso Marcelo Rocha, ele gosta muito de brincar, ah, o vestiário padrão FIFA, a sala de imprensa ele não fala mais que é padrão FIFA, porque ela está cheia de goteira. Meu Deus do céu. É, a sala de arbitragem inunda quando chove. E uma bomba faz lá aquele que vai ali ativo, né, para poder chupar água ali, né? Mas, entenda, o homem que vai ali, que preenche os relatórios, olha, o cara dá, o lugar dele e enche d'água. Precisa, precisa. Agora, eu espero que essa reforma, eu entendo que o tamanho do Rei Pelé, acaba exigindo, né, uma preocupação maior e uma continuidade de manutenções ao longo dos anos, mas que possa ser feito algo que, pelo menos, traga, pelo menos, uma sensação de uso e de durabilidade também, Henrique. Sim. Porque é verba pública, né, que está sendo investida ali, não é ninguém que está tirando do bolso, além do cidadão, né? É verba pública. E outra, Canhão, a gente precisa cair na real. Hoje, e acredito que até num futuro não tão distante, não é viável nem para o CSA, nem para o CRB, que são os nossos maiores expoentes, terem estádios próprios. Não é. Estádio é custo pra caramba. É dispendioso. O que eles precisam fazer é tentar afinar um pouco essa relação com o governo para tentar diminuir o custo de operação, porque ainda assim é caro. Agora, imagina você estar dizendo e reconhecendo que o custo de operação é caro no estádio que é do estado, compare com o estádio que vai ser seu. E aí o torcedor fala, ah, tem que ter espaço para 20 mil pessoas, se fosse para construir uma arena, tem que ser uma arena para 20 mil pessoas. Olha a média de público. Ah, não. Se você pegar a média, ele não tem nem necessidade. Não adianta. Não adianta. Então, assim, o estádio Rei Pelé, hoje ele tem à disposição aí seus 15 mil lugares, como a gente viu em CRB Vitória. Mas quantos jogos a gente viu de 15 mil pessoas lotando o estádio no ano 2? São poucos. A final do Alagoano e esse jogo. São poucos. Então, assim, é melhorar o que puder fazer do Rei Pelé, respeitando as limitações dele, porque, como dissemos, é um estádio antigo. Mas o governo, ele não pode, e aí fica aqui uma crítica, não pode também estar pensando em fazer grandes reformas no intervalo grande de tempo. Porque o Rei Pelé não é um elefante branco. O CSA e o CRB precisam dele. Exato. Você tem que estar todo ano com cuidado para ele ver, conversa com a administração. Chegou, o que está precisando aí? Vamos correr, vamos aproveitar as férias de final do ano da rapaziada e vamos tocar o pau aí para fazer. Quando tiver, por exemplo, um calendário agora extenso, como no caso do CRB, na série B, que tiver uma folga de uma semana, fazer ali os ajustes pontuais, uma semana sem jogos ali naquele momento. Não, mas... Porque dá para você fazer, pelo menos, os reparos mínimos para evitar que a coisa cresça. Porque eu acredito no seguinte, e aí, claro, que não estou falando aqui como administrador, mas é como se fosse um carro. Se o parafuso do seu carro está solto hoje e você não apertar, amanhã vai ser um problema, porque é o teu retrovisor que vai cair. E quando o teu retrovisor cai, pode gerar uma multa. Pois é. Então, olha como a coisa vai crescendo. Ah, tem um problema na mangueira, é só um furinho na... Se você não trocar a mangueira, vai acabar com o teu cabeçote. Então, ou seja, se você não cuida dos reparos... Eu mesmo não, é o seu. O furinho da mangueira. Vamos dar uma olhada. O Ereira conversou com a imprensa, está doido para jogar no Repelé. Com reforma ou sem reforma, está doido para jogar. Antes de você chamar o Ereira, você falou de um intervalo de uma semana de um jogo. A Série B termina agora em novembro. Então, você tem novembro, dezembro todo e o comecinho de janeiro. Use esse espaço. Eu entendo que existem outras competições que o Estado organiza, etc e tal. Os finais podem transferir para outro canto, né? Não, pô, bota ele... Essas competições, bota elas diluídas durante o ano. Porque quando o CRB e o CSA estiverem jogando fora, aí sim você coloca. Parou, parou. Parou, parou. Cuida dele. Parou, parou. Aí bota gente para jogar, menino... Final do ano tem aquele negócio... Não sei se ainda tem, né? Mas tinha antigamente, né? Com fraternização de grandes empresas, coisas todas. Mas enfim... É, bota o Ereira aí. Vamos botar o Ereira para conversar com a gente, que ele está doido para jogar no Repelé. Com reforma ou sem reforma, o homem quer estar em campo. E aí, Ereira, para o jogo que o CRB ganha, né? Só é lá que o CRB ganha. Só é lá que o CRB ganha, né? E aí, Ereira, vai ganhar na sexta-feira ou não vai? Fala aí. A gente vinha conversando muito, né? Sobre esse jogo que é de extrema importância para a gente. Infelizmente não conseguimos, eu acho, executar da melhor forma. Erramos muito. Muitos passos bestos ali. Mas é um jogo que já passou, né? Infelizmente não dá para voltar atrás. Tem um jogo agora muito difícil, que a gente está trabalhando e se empenhando para fazer o melhor. É, rapaz. O Ereira está aí trabalhando, querendo trabalhar para fazer o melhor. É óbvio isso, né? Qualquer jogador quer fazer o seu melhor. Esse rapaz, quando veio no Náutico, viveu altos e baixos, mas no CRB, assumiu aquela titularidade ali e me parece que não está dando brecha para ninguém, nem para o próprio Matheus, né, Henrique? É, desde que ele foi alçado à condição de titular, ele é indiscutivelmente uma peça importante desse CRB. Eu confesso a você que eu tenho olhado o Ereda meio hesitante nesses últimos jogos, viu, Canhão? Perdendo algumas bolas bestas, errando em alguns fundamentos, mas é natural a oscilação, cabeceiro humano. O time está oscilando, o campeonato é longo, o atleta também oscila, mas ainda assim é um sujeito de extrema importância desse clube de regatas brasileiro. Que ele possa ajudar o CRB, precisa muito de uma vitória para continuar. Hoje a estatística, que a gente até se baseia bastante, que é a turma da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, coloca o CRB aí com 4 pontos alguma coisa de chance. É difícil pra caramba, é difícil pra caramba. O Mirassol ganhou ontem, né? Então assim, já complica ainda mais, porque ele vai precisar correr, porque o Mirassol ultrapassou o CRB na rodada onde ele foi batido, pelo próprio Mirassol, e agora o que era 1 ponto se tornou 4. O CRB precisa ganhar pra voltar a ser 1 ponto, mas precisa ganhar pra torcer que a vantagem do primeiro do G4, que hoje é de 8, permaneça 8 ou diminua pra 5. Porque se... Aí, cadê? Essa aí... Aí, o CRB, 4.7. É. É difícil. Muito difícil, muito difícil mesmo, né? Henrique Pereira, você trouxe aí o Mirassol, que tá mirando o sol, de fato, que é a luz da Série A do Campeonato Brasileiro, pra poder conquistar uma das vagas, né? E ontem não tomou conhecimento. Pegou Londrina, meu amigo. Pense no sapé, caiaiá. Vamos acompanhar os gols do jogo? E podia ter sido mais isso. Pois é. Vamos ver, então? Bora. Os gols do jogo. Roda aí. gols.globo.com Vem pé na direita, Gabriel, cruzamento na área! Zé Roberto! Gol! Gol! Mirassol! Zé Roberto! O Camisa 9! Zé Roberto! Aos 9 minutos desse primeiro tempo, a saída rápida! Bola do zagueiro, o Rodrigo. Trouxe a bola pra direita. O Rodrigo enfiou um bolão pro Gabriel Cruz. Já vem de novo o Negeba. Joga no Zé Roberto! O árbitro marca penalti! Paradinha, pé direito do Zé! Gol! 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 Do Mirassol! Zé Roberto! Gelado, Zé Roberto! Gelado, Zé Roberto! Pelo jeito, o Zé Roberto tá grávido, hein? Tá comemorando ali! Rapaz, a calça do rapaz é complicada, né? É, aí é... Coisa de alfaiote. 3x0 foi isso, no Mirassol, rapaz? É. Que sapeca aí. Alfaiote, eu falei, alfaiate. Alfaiate, alfaiote. Mas tudo bem. É, mas assim, o Londrina... Chilocaína. Tudo bem, alfaiote. Cenouro, o Londrina é time que precisa... Quem quer subir não pode tropeçar em equipes como Londrina. Com todo o respeito ao Tubarão, que é uma equipe tradicional, mas que vive uma péssima fase, não é vice-lanterna por acaso. O Mirassol fez o dever de casa. Venceu, como o CRB precisava ter vencido a Tombense, como o CRB precisava ter vencido a Chapecoense, ainda no primeiro turno, eram duas equipes que estavam na zona do rebaixamento. Imagina esses seis pontos que o CRB desperdiçou hoje. Aí, hoje o CRB, aí sim. Aquele percentualzinho ali, aí é lá em cima. Muito melhor. Então, parabéns aí, o Mirassol está fazendo o que precisa fazer numa reta final. É isso mesmo. E a classificação de momento da Série B? Vamos dar uma olhada, então, rapidamente com o Henrique Pereira aqui. Olha aí, o Vitória lidera com 58 pontos. Esporte ao segundo colocado com 54. Terceiro, Juventude, 53. Em quarto, o Guarani. Grande campanha do Humberto Lousa também, né? 53 pontos. Aí vem o Novo Horizontino, em quinto, com 51. Atlético Goianiense, em sexto, com 50. Em sétimo, o Mirassol, com 49. Criciúma, oitavo, com 48. Vila Nova, nono, com 47. O CRB está aqui em décimo, ou seja, na metade na classificação geral, com 45 pontos. Vale lembrar, viu, Canhão, que o Ceará, que é o que está logo atrás do CRB, é o próximo adversário. E Deus o livre, se ganha, também vai a 45, mas não ultrapassa o CRB porque ele teve uma vitória a menos. Os critérios, né, Henrique? Ou seja, uma vitória a menos. Vai ser um confronto-chave também para o CRB nessas ideias aí de confronto direto, né, da competição. Eu digo em termos de pontos, né, não que nós vamos falar aqui de mudanças significativas na classificação geral, caso o CRB venha a vencer. Mas, dependendo do que aconteça, vai ficar ali alimentando uma possibilidade, ainda uma possibilidade de classificação para a primeira divisão. Na parte de baixo, vamos mostrar aqui somente os clubes em quadro crítico na competição. Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo da classificação geral. Chamada Zona da Relava. Chape, Tombense, Londrina e ABC. ABC já era, né? É virtual. ABC já era. 31 pontos do Havaí, décimo sexto para 19. Abraçar o nosso querido Elenilto Joventino, operador de áudio lá do Timasco. Toda vez que a gente fala da ABC, ele diz, morto? É. Esse daí está morto mesmo, sinceramente. Ele está certo. O Arnel Oliveira, quem não está morto é o CSA. Não. Atenção, o CSA está vivíssimo. Está certo, Henrique Pereira? E de olho em tudo. De olho em tudo, monitorando o mercado. E o Arnel Oliveira olhando tudo também. Em todos os espaços da tela, você vai acompanhar agora com o Arnel Oliveira, tendo o CSA sendo destaque aqui no Canal Esportes. Arapiraca, estamos trazendo mais notícias do CSA. Aliás, CSA hoje tem jogo, hein? Mas é a categoria do futebol amador. Aliás, já tem a programação. Nesta quarta-feira, nós vamos ter Penedense e CSA pela Copa Lagoas. Jogo de ida. Vai acontecer às 15h, lá em Penedo. O jogo de volta será aqui em Maceió. Com relação à semifinal do Campeonato Alagoano, categoria sub-20, o CSA só joga amanhã, lá no Passo de Camaragibe, contra a equipe do DZM, também às 3h da tarde. O jogo de volta será no final de semana, aqui em Maceió. A notícia principal de ontem foi a informação que a direção de futebol do CSA passou para a imprensa anunciando nomes do analista de mercado, né? Que foi contratado, como também do seu supervisor de logística. Logística, um personagem já conhecido do clube, ex-funcionário, e está de volta. Marcelo de Jesus, que esteve recentemente pela segunda vez também na equipe do ASA. Já para ser o analista de mercado, o Antony Emanuel, que esteve na base do CSA, mas depois saiu, foi para Minas trabalhar no Atlético Mineiro, e agora está de volta. Será o de mercado, porque o analista de rendimento, disse ontem, inclusive conversando comigo na programação esportiva do Timarço, né? Ele é um profissional que será contratado para a área de rendimento dos jogadores. Então, um fará essa função de analista de mercado e o outro para analista de rendimento. É muito importante nesse momento que o CSA ainda conversa com técnicos, com jogadores, mas até ontem não foi feito anúncio oficial com relação a esses cargos, principalmente o de treinador para o CSA na temporada 2024, hein? É, o CSA está aí, viu Henrique? Tem que trabalhar. É outra frente de atuação, agora sem atividade. Infelizmente, um clube da grandeza do CSA não deveria estar desde agosto sem calendário, mas foi o que aconteceu. Pelo menos, é como a gente tem batido sempre na tecla, para 2024 o trajeto tende a ser diferente pela forma como a coisa está sendo conduzida. É, pelo menos essa é a expectativa, pela maneira como o CSA tem tratado, né? Alguns papéis importantes, né? Tem atores que não podem ficar fora desse roteiro dentro daquilo que se considera o certo, o obrigatório para o futebol e que não podem faltar para uma equipe com a estrutura que o CSA tem, né? Não pode faltar. Bom, e no interior, meu amigo? O mercado está pegando fogo. Ah, nossa senhora, o mercado está pegando fogo mesmo, o CSA está indo ao mercado com força. E eu tenho uma explicação, claro Henrique, não sei da maneira como você enxerga isso, mas ano que vem nós estamos aí também falando de um ano eleitoral. E, naturalmente, esses clubes que têm uma participação muito forte de suas prefeituras, também eles devem passar por um processo muito forte de injeção financeira, até porque tudo faz parte de um universo político. Se o time estiver bem, significa que o eleitor estará satisfeito. E o candidato que ajudou? Está bem na fita, né? Está bem na fita, né? Vamos acompanhar com o Guilherme Nobre as informações? Você sabe tudo. Chama aí o Gui, vai. Chama aí o Gui. Bora Gui, chama, meu filho. E aí, pessoal, o mercado de transferências do futebol alagoano já está bombando. E quem chegou com firmeza nesse mercado foi o CSE. De segunda para cá, a equipe tricolorida já anunciou três reforços para a próxima temporada. O centroavante Tito, que estava no Asa, além do zagueiro Caio Capixaba e do lateral direito Tales. Ambos estavam no Nacional de Patos, que curiosamente eliminou o Asa na Série D deste ano. Os dois jogadores já trabalharam com o técnico Rodrigo Fosseca no próprio Nacional. E o CSE vai dando os primeiros passos para a montagem do seu elenco para a próxima temporada. Nesta quarta-feira também, jogo importante no Campeonato Alagoano Sub-20. Cruzeiro de Arapiraca e CRB se enfrentam lá no Fulmeirão, em Arapiraca, às 19h. Jogo importante, é o jogo de ida apenas. E o CRB tem a vantagem do empate. Além disso, tem Copa Alagoas Sub-17. O Azurra vai enfrentar a equipe do Atlético Alagoano, enquanto o CSA pega o Penedense nessa competição Sub-17. É isso aí, a gente traz um resumo do dia amanhã. Um forte abraço, pessoal. Abraço, Guilherme, para você. Está aí, Henrique, a preparação dos clubes do interior. Cara, estou com o pressentimento de um grande Campeonato Alagoano. Todos torcemos para isso, até porque, meu amigo, o que falam mal do Campeonato Alagoano hoje em dia é uma grandeza. Mas tem melhorado, eu tenho percebido assim, há um esforço de várias frentes. Federação, os próprios clubes, enfim, é torcer para que realmente siga por esse caminho. É, eu espero sim que o campeonato possa trazer, assim, muita qualidade e muita organização também, né? É pedido demais, Henrique. Às vezes eu fico pensando, poxa, o Viderna é tão exigente quando fala querer qualidade e muita organização. E eu não falo organização. Não, organização dá para ter. É, porque as pessoas pensam assim, Henrique, o campeonato, ele está ali com a tabela, tudo preparado, né? Já foi formulada a tabela, o Conselho Armitral foi realizado, o campeonato está organizado. Eu estou falando de estrutura dos estádios, né? As equipes todas com seus uniformes bonitinhos, condições de trabalho. Isso é pensar muito, é pedir muito, Henrique. É. Às vezes é, né? É, às vezes é. É, né? Porque não depende só de quem organiza, né? É, não depende. Depende de quem participa. E, às vezes, quem participa não é tão organizado. Não, né? Infelizmente. Não, é. E olha que tem um ano todinho para pensar nisso. É, é isso. Isso é o que mais me arreta. É, me deixa também muito chato. Ô, rapaz, está ali então. Tem um ano todinho, mas chega na hora do campeonato, cadê o laudo? Acaba refletindo em tudo. Nós estamos aqui com um especialista de marketing aqui do lado, né? Que é o nosso de Jair e do Almeida. E todo mundo sabe, né? Você também tem vivência no marketing, Henrique. Eu também tenho vivência no marketing. Você não tem uma boa imagem, é difícil de vender o produto, né? É, então... Se os caras pensassem dessa forma... Ajudava. Ah, seria muito melhor. Muito. Vamos embora, meu amigo Henrique. Está na hora, né? De volta amanhã, meio-dia, aqui no Canal Esportes. Mas já convida a galera aí para poder te acompanhar também no Bola Quente, hein? É, a partir de 18 horas, canal Gazeta FM AL e na 94.1, mais um veículo da Organização Arnaldo Melo. Um abraço. Até amanhã. Almoçar, né? É bom. Tá lá, tá lá.